Inscreva-se! Sanaáááááááááá! Salveiêê! Está sem som? Não! Não está sem som... Pulsar Bencham! Quitou todas as contras de άrego? Falei que é... Cara, eu tô jogando em duas só! Na verdade eu comecei a jogar nessa aqui tem pouco tempo! Dava diamante 1, 0 pontos, porque eu tinha tomado inatividade aqui, eu dava uns 600 pontos antes de eu cair. Aí eu tô voltando agora, porque eu não quero jogar na main não, véi. Só jogo ruim na main. Não que não tenha jogo ruim nessa conta aqui, também tem. Mas sei lá, eu botei a main no challenger e vou deixar lá. Não vou nessa season aqui, não vou tentar pegar a posição alta não. Tá muito triste, tranquilo. Aí eu vou tentar só botar essa aqui de challenger, mas pronto, preciso botar no challenger. Provavelmente não vai dar tempo não. Você não pica carigista contra champion que, tipo, clica em você e faz as coisas. É melhor você pegar carigista contra champion que tem um monte de kill shot. Geralmente é o ideal, assim. Sim, se você for bom de carigista é real pra subir de alvo. Qualquer champion é real pra subir de alvo se você for bom. Cara, e por que que laga tanto, véi, a gente tomando no Facebook? Por que que laga tanto, Fortnite? Faz sentido. Achou! Ah. Ah, abriu, lol. Ah, vou morrer. Ai meu Deus, roubando. Victor open, véi. Nem vou usar essa porra aqui não, vou ter que ficar já já. Cara, o cara é chato, véi. Nossa, peguei o bagulho errado, véi. Eu uso a 12 no 3 e eu não mudei. Eu uso a 12 no 3 e tava a sniper, aí eu puxei ela pelo costume. Eu tenho de suporte o Nautilus. O Nautilus, por exemplo, é um bom champion contra a Kaisa. Ou Kaisa. Contra a Kalista. Porque consegue prender ela no lugar, ele aperta R no boneco. Só que ela tem... Ela tem black shield. E aí ele não toma ult. E é uma bom de Katarina, né? Ele é mono. Os caras estão lá tenebrosos pra mim. Tô com medo. Tô com medo. Caralho! Porra, véi. É o segundo jogo que eu tomo gank level 2. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu jogar um jogo normal na stream, caralho. Um jogo que eu não me foda no começo. Por favor, cara. Que desgraça, véi. A deck, cara. Pelo baixo da torre, eu vou ter ganho de guerra. Kalista não era pra ajudar o Nautilus não, era pra ajudar o Nautilus não. Era pra ajudar o Nautilus não. Esses caras foram da B? Não, guardaram. Não era pra ele ter usado esse DMA não. Tô com muito medo. Os times autobots, cara. Mais um game que esse cara vai começar com uma vantagem absurda. Ah, precisava do Nautilus aqui pra puxar seu IV comigo. Não consigo puxar esse solo a tempo. O IV vai ficar ruim pra mim. Bem ruim. Ué, por que você não continuando pra frente, velho? Ruka, ela. Ruka, ela. Esses caras aqui são loucos, velho. Que isso? Quase um bagulho que não tem sentido algum. Seu campado bot, mano. Todo que tá perdendo. Tem demo IV gigantesca, bot. Talvez caia a torre. Veja que ele não é vale o level. Joga muito mal pra um bot da Pain. Valeu. Não sei o que que eu fiz aqui depois aqui, mas... Caralho, a Karista vai voltar... Ah, a Karista não tem onde. Correu. Caralho, cara. Ah, muito f***. Acho que eu aguento esse deck. Caralho, é muito pegadinha. Ah, o cara deu bem ali. Não, 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 não. É pegadinha pra... Só louco só. Por que que eu não ganho um jogo na screen, velho? Ai, meu Deus. Você não entendeu me perguntando. Você é bem burrinho, Minel. Você é muito burrinho, velho. Você é muito burrinho. Você é muito burrinho. Você é muito burrinho. Mano, pode vir um Vigo que tá me matar aqui, mas... Minerva tá aí? Oxe, claro que tá. Moleque chato, caralho. Meu Deus. Meu Deus. Triunfo. Eu pensei que ele fosse conseguir chegar em mim anyway. Por isso que eu fui virar ali. O single de Tamig, cara. Alessandra tem ult, pô. Não tem? Pode ser, velho. A carinha me deu muito dano. Na real os dois, né? Isso aqui é tipo quase um pesadelo. Isso aqui é quase um pesadelo pra descer, velho. É um jogo bem chato. Catarina e Victor. Esse Victor novo aí é muito chato. Eu vi que é um jogo bem difícil de eu dar. Não tem um item que me ajuda muito, assim. Banshee é legal. Ele morre pra Catarina. Não. Não tem um item que me ajuda muito. E aí? Eu vou ter voltado do Townsville assim Eu pensei que a gente fosse só explodir os caras Vale a pena fechar 100% crítico pra cá? Claro que vale, pra qualquer AD vale Esse ingresso é muito ruim A Sandra não untou ninguém também Pegou um Battle Caralho, o jogo vai ser muito difícil pra mim Eu vou fazer a P mesmo Eu acho que vou precisar de Banshee Isonius esse game Preciso dar uma farmadinha É que assim, Banshee vai me ajudar um pouquinho Só que não vai ser WOW aquele item Pode ver, sabe? Porque Banshee tem uns jogos que, nossa, dá muito crockblock Do... Essa catarina só me mata A brother hoje Dando que o Chank não me deu É... É, vai ser... Ah, vai ser... Aplicou fazer mesmo... X alto fazendo bagulho já Nossa... Nautil, gente Essa foi uma fightpula pra mim, que a bot lane dos caras jogou muito mal. Ah, puta que pariu, acho que tu salvou, então vamos baron, vamos worth, se eu tivesse ali o baron eu teria acabado. Nice! O Sipak Zonias é um item ruim esse jogo. Catarina deixa a adaga no meu pé, o Victor deixa o bagulho no meu pé. Então gente, que da IV esse. Caralho, eu matei o bagulho do cara só no W. Essa play aqui foi bem feia. O meu jogo foi bom, pegue direitinho. Apesar do L-game cagado.